Qual a emoção em ser indicado pela quarta vez ao Prêmio Nobel? Eu quando saí de Uruguaiana, eu achei que eu não ia além da esquina, porque eu era filho... Uma vez falando com o Prêmio Nobel, José Saramago, aqui em Porto Alegre, e as pessoas saíram de perto dele e ele puxou o assunto comigo. Diz, de onde tu vem? Eu digo, eu venho lá da beira do Rio Uruguai, da rua Guedaban, Uruguaiana, fronteira com a Argentina. Minha mãe era analfabeta, minha avó que me criou era analfabeta e meu padrasto eram analfabetos. E ele diz assim, nós temos uma coisa em comum, meus pais também eram analfabetos. Então eu vim do zero, eu vim de onde não existiam palavras. E como é que eu chego aonde eu cheguei? Sempre lendo os mais velhos, eu sempre li os mais velhos, quando era jovem. Hoje, eu já estou com 70 anos, completei, festejei meus 70 anos, fui homenageado na Pontifícia Universidade Católica. Parabéns, Pata. Mas não aparenta. Sim, não aparenta porque eu me cuido, né? Mas pinta o bigode, cabelo? Pinta alguma coisa aí para combinar com o preto ou não? Não, não, não. Não pinta nada? Não pinto nada. Sem contar que ele teve a vida de galã. Sim. No passado, ele foi galã intercontinental. Sim. Aliás, as mulheres que... É tipo o Pazárgada, né? É. Você teve as mulheres que quis na cama que escolheu. Aqui não foi uma bandeira, ela foi embora com a saga lá, o seu amigo do rei, teria a mulher que eu quero na cama que escolheria. Mas, na verdade, a bandeira não levou mulher nenhuma, né? Mas, no teu caso, levou? Eu levei bastante, quando podia, né? Quantas? No meu livro de memória... Opa, quantas mulheres, nobre poeta. Olha, papo ele tem. Tem o meu primeiro livro. Quantas namoradas, casos, romances? Por isso que eu estou dizendo, tem o livro, o primeiro livro sobre a minha vida e a minha obra, por Jablons, que diz assim, Luiz de Miranda, o Senhor da Palavra, publicado pela editora da PUC. Lá ele arrolou 500 mulheres. Redondo? Não foi 500 e uma, nem 499. Não, arredondou em 500. Redondinho. Porque eu contei uma história. No ano de 1974, no final do ano, eu estava sozinho, sentado na minha casa. Tinha um ateliê junto com o Elias, o grande pintor daqui, o André Elias. E ia passar o... Faz tempo que eu não vejo ele. Ele morreu. Pô, desculpa. Agora quebrou a firma. Agora me destruiu. É, mas ele... Não, mas morreu. Mas aí eu estava com... Não, mas eu... Não, eu digo que fazia... Então morreu. 74. 74. Tudo isso que ele morreu... Não, ele não morreu em 74. Não. Eu estava morando com ele em 1974. Sim, mas ele morreu, eu não faz muito. Ele estava sozinho. Não. Ele tinha saído... Ele tinha um ateliê. Mas eu passo por cada uma. Pergunto se morreu. Coitado do André Elias. Claro. Mas era um talento. Era um gênio para mim. O maior pintor do Rio Grande do Sul. Muito simpático. Várias vezes me entrevistei. Lamento, eu não sabia. Podia estar viajando, não soube. Mas aí... Deus o tenha. Aí eu estava vendo... Eu digo, por que eu estou sozinho no final do ano? Aí comecei a tomar nota das meninas que eu tinha tido naquele ano de 74. Ah, ah! Te mete, Canivete! Estão pensando o quê? Fui tomar nota. Em 74, quantas? 34. Só? É. Está começando o voo. O ano de 74. Está começando. Eu tive namoradas famosas, como a Maísa Matarazzo, como a Cristina Nunes, filha do Max Nunes, atriz da Globo, uma linda de Paula, que fazia o programa do Vivo ao Gordo. Essa eu me lembro. Lá no Água da Boca, estou com ela. É. Essa eu me lembro. É. Então eu tive mulheres famosas. Mas eu peguei essas 34, doutor, quando eu tinha 29 anos de idade. Ah, era bem jovem. Estava estalando. Estava nos cascos. Eu era secretário da noite e nomeado por Lupicino Rodrigues. Então eu vivia nos bares da noite em Porto Alegre. Não, não. Tanto demais. Ele era o secretário da noite nomeado por Lupicino Rodrigues. Não, eu fico com o programa inteiro. Não, a gente podia ficar dois dias conversando. Não, eu fico com o programa inteiro. Não, eu. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma